Tem promoção no Quai, pessoal, e a gente pode ganhar R$200,00, hein? Tá só, pessoal, beleza, Pipoca aqui, trazer vocês mais um vídeo de Quai no canal, pessoal. Apareceu promoção? Pois é, né, pessoal? Vocês estão vendo meu perfil aí do lado, quem quiser me seguir, Pipoca Investidor, tá bom? Eu falo de educação financeira e investimento. E aí, pessoal, no YouTube eu fiz um canal também pra eu poder falar disso, tá bom? Esse canal aqui é só tutoriais, mas eu tenho meu canal de investimentos e educação financeira. O link está na descrição, o nome é, bom, vocês sabem, né? Pipoca Investidor. Bom, pessoal, olha só, entrando aqui no Quai Bônus, olha lá, pessoal, apareceu o banner. Sim, mano, olha só, tenho R$16,00, ganho R$200,00 em dinheiro e programa de olheiro, né? Mas é esse daqui, pessoal, ganho R$200,00. Olha só, pessoal, como se fosse uma pechincha, né? Então tem um tempinho aqui de quase dois dias, né? Então era dois dias, foi isso ontem à noite, né? Ontem de madrugada aí, quando virou, mas não tinha o banner, né? E aí eu tô fazendo vídeo agora de manhã pra vocês, né? Pra poder postar hoje. Pessoal, olha só, tem um dia, então, é como se fosse uma pechincha do din-din, né? Então eu já ganhei R$183,48, mas pra eu poder ganhar tudo tem que ser os R$200,00, né? E aí vocês é que me ajudam aí com esse convidar amigos. E você tem também, e você pode estar compartilhando o seu link, ó. Clicando ali, tem aqui o link, dá pra colocar no ZapZaps, ou eu posso copiar, né? Eu posso copiar e aí colocar esse link em algum lugar, como por exemplo, a descrição desse vídeo. Ou então, sei lá, fazer uma postagem com essa imagem aqui lá no Facebook. Mandar no grupo da família do ZapZap. Pessoal, aproveita pra mandar essas coisas no grupo da família do WhatsApp, porque tá bombando o grupo, né? Como a gente deve estar bombando, afinal de contas, as eleições estão chegando aí. E é isso, pessoal, ó. É como se fosse uma pechincha de dinheiro. Então, quem puder me ajudar aí, meu link está na descrição, né? Então, fortalece a gente aí. E você que tem essa promoção, aproveita, pô. Manda pros seus amigos, manda no WhatsApp. Dá pra mandar, pessoal. Eu acho que dá pra mandar no... Deixa eu ver aqui, ó. Apertando aqui em mais, acho que dá pra mandar no Instagram, hein, pessoal? Isso mesmo, ó. Instagram aqui é na parte de conversas, né? Você aperta aqui em chats, ó. Que vai abrir a parte de conversa do Instagram. E aí dá pra, ó, dá pra mandar pro pessoal mesmo, aí, 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 ó. Dá pra mandar aqui, ó. Dá pra mandar, hein? Dá pra mandar aí. Eu vou mandar aqui, pessoal, aqui, ó. Só apertar aqui, ó. Ó, ó, ó. Parece spam, né? Vão achar que eu tô sendo o quê? Sendo hackeado, né? Mas dá pra mandar assim também pro Instagram, pessoal. Dá pra compartilhar aí. Grupo da família, grupos de jogos aí no zapzaps. E bugou tudo aqui. Vem ter no meu Instagram, mas não precisa. E é isso, pessoal. Tem promoção. Finalmente apareceu aqui esse bannerzinho, né? Vocês podem ver que eu tenho quase 20 contas aí. Deixa eu pegar aqui uns negocinhos aqui, né? Tem quase 20 reais ali, pessoal. E eu vou sacar quando tiver 20 reais, hein? Vou sacar, hein? Eu vou sacar e eu até faço... Ah, aqui não dá. Isso aqui não dá. Tem, meu... Ó, pessoal, vou deixar tudo aí pra vocês aí, tá? O meu boost aí. Quem puder fortalecer tá aqui, né? Na verdade tá aqui, ó. Mas vou deixar o link também. E você que não tem o Quai, meu, aproveita. Ótima oportunidade pra você tentar crescer aí na internet, né? Porque a entrega orgânica do Quai, desses aplicativos, é sensacional, cara. Você bota aí a música que tá rolando e tal. Faz umas trends, negocinho. Ou então só fica postando a mesma coisa ali e tal. Eu digo assim, a mesma coisa ou o mesmo estilo de conteúdo, né? E aí, pra você crescer na plataforma é muito fácil, beleza? Então, pra você divulgar sua marca, você divulgar sua loja ou divulgar algo que você sabe fazer bem aí, né? Ou se você é que nem eu, não sabe fazer nada bem, aí tenta, cara. E fica tentando, que nem eu, pô. Eu fico tentando. Eu fico tentando aqui com meus videozinhos aqui, ó. Eu falo educação financeira e investimento aqui, ó. Vai indo. Uns pegam bastante view, outros não. Mas vai, mas vai, mas vai, né? Pessoal, o vídeo é esse, então. Aproveita essas promoções do Quai. Dá pra ganhar dinheiro sim com o aplicativo, tá bom? Eu tenho vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Eu tenho vídeos aqui no canal com saque, né? Prova de pagamento, aí tudo isso daí. Então, pô, aproveita, beleza? E é isso, pessoal. O videozinho é esse, mais uma vez. O meu canal de educação financeira e investimento está aqui na descrição. Quem puder se inscreverá, poder fortalecer. Ou quem tiver interesse nesse assunto mesmo, quiser aprender alguma coisa comigo lá. Cara, eu não sou especialista nem nada, mas o que eu venho aprendendo na internet, né? Pra poder conquistar minhas coisas. Hoje eu tenho aqui meu apartamento, tenho meu carrinho. Então, eu sempre fui bem econômico. Então, pô, se você quer aprender comigo como que faz isso daí, por conquistar suas coisas. Principalmente se você é novo aí, cara, já tem que pensar em investir já pro futuro aí, né? Então, Pipoca Investidor é o meu canal de educação financeira. Link na descrição. E é isso, vou ficando por aqui. Um ótimo, obrigado pra todos vocês. Valeu, até a próxima e tchau. Fui!